Você pode participar do programa, envia uma sugestão para o e-mail opinião arroba redeminas.mg.gov.br ou ligue para 3209-0009, o código é 31, nosso tema hoje é o Atlas da Fauna em Unidades de Conservação do Estado, que foi feito pelo IAF e a Sônia Almeida é gerente de proteção da fauna e flora. Sônia, quais foram as espécies em extinção retratadas no Atlas? A gente trabalhou com muitas espécies, um total de 175 dessas espécies. 30 apresentam categoria de ameaçada de extinção para Minas Gerais. E aí a gente encontrou, por exemplo, as onças pintadas, onça parda, tamanduá, cachorro-do-mato-vinagre e uma curiosidade, sim, que para os primatas, eles apresentaram o maior número de espécies nas listas e na categoria em perigo. Os primatas? É, que a gente tem o muriqui, que é uma espécie... Caquinho, que é aquele macaquinho menorzinho. Que é o monocavoeiro, é uma espécie criticamente ameaçada de extinção, bugio. Então, os primatas, de um modo geral, eles estão quase todos presentes nas listas de ameaçada de extinção. Tem um animal em Minas Gerais que pouca gente, quer dizer, muita gente conhece, mas pelo nome a gente conhece mais como onça pintada, mas que é o puma, né? A gente tem uma foto no Atlas que é muito bonita. Esse é o puma pequenininho. Esse é o filhote de onça parda. O filhete que é a onça parda, mas é o puma. Quando cresce, como é que é? Vira puma? Porque isso é um nome popular, né? O nome científico dele é puma com colo. O nome científico é o puma. E o nome popular a gente tem sussuarana, puma, onça parda. E aí a gente tem vários nomes populares para essa espécie. Essa foto é muito bonita. E tem ele já grande, né? O filhote já crescido, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Essa foto foi tirada no Parque Estadual Veredas do Peruassu. No Parque lá do Peruassu. É, lá no norte de Minas. É raro. Então, esse está em extinção e o que que... Ela está ameaçada de extinção e são espécies difíceis de ver mesmo. O visitante, quando vai num parque, normalmente ele não encontra essas espécies porque elas têm hábitos querpuscular, né? À noite. À noite. É. E durante o dia ela fica descansando mesmo, como nessa foto aí. É muito bonito. Você imagina passear para um parque e ver um animal desse. Agora, também tenha os cuidados, né? É. Você não vai chegar perto num animal desse. É, normalmente o próprio animal também, ele não se apresenta tão facilmente assim. Ele fica mais escondido. Quando ele vê uma movimentação de visitante, ele não se aproxima, não. Então, é difícil ver. Normalmente, os pesquisadores que estão a campo todo dia e aí eles já têm uma metodologia de andar mais devagar, de fazer menos barulho, eles conseguem visualizar isso de uma forma mais fácil. Agora, o visitante que vai numa unidade de conservação, normalmente ele não encontra, ele encontra vestígios, pegadas, fezes, mas o animal em si é muito difícil porque eles ficam mesmo escondidos. A gente tem um outro gráfico aí que eu queria que você comentasse sobre esses animais em extinção. Esse é um gráfico que o Atlas apresenta. Explica pra gente, Sônia, o que ele traz. O Atlas disponibilizou uma informação que a gente sabia, mas assim, não de uma forma concentrada e tabulada. Então, a gente trabalhou com três listas. A lista de espécies ameaçadas no âmbito mundial, as listas brasileiras elaboradas pelo Ministério do Meio Ambiente, que são de 2003, e as listas estaduais, a lista estadual de 2010. Então, esse gráfico, ele mostra que no âmbito nacional, as espécies que foram relatadas nos relatórios, elas encontram-se no status de vulnerável, que é um status mais brando. Que é o azul, é o VU. Que é o azul, que é o VU. Em nível mundial, moderado, agora no Brasil. É, no Brasil ele apresenta, a maioria das espécies está no status de vulnerável, que é um status mais brando, do categoria de ameaçado de extinção, e em Minas, por sua vez, já no status intermediário, que é em perigo. As espécies, a maioria... Que é o vermelho, em perigo é o vermelho. A grande maioria das espécies, elas se encontram nessa categoria. Então, o Atlas mostrou isso pra gente. Agora, cabe aos órgãos ambientais direcionar os esforços de pesquisa, inclusive, também, não só de campanhas de educação ambiental, mas campanhas de fiscalização preventiva, contra a panha ilegal, caça, predatória, pra diminuir a pressão sobre essas espécies e incentivar o meio acadêmico também a propor medidas, a trabalhar com pesquisas, que a gente consiga depois trabalhar ações pra reduzir esse status. Porque hoje, a lista, ela serve pra isso, ela mostra o que que tá ameaçado, daí você tem que trabalhar ações pra tentar reduzir a categoria de ameaçado da espécie. Então, uma espécie hoje que tá em perigo, a gente tenta trabalhar pra que ela diminua pelo menos até vulnerável. Então, os esforços são direcionados pra isso, que ela reduza ou saia da lista de espécies. Esse é um dos grandes objetivos desse Atlas também, né, Sônia? Contribuir pra que essas espécies sejam preservadas. É, o Atlas, ele mostra que muitos trabalhos precisam ser realizados ainda. É um alerta. Isso é uma verdade que a gente tá, assim, muito claro pra todo mundo que trabalha com conservação. As informações, isso é um problema, a gente tem muita lacuna de conhecimento, as informações que existem não estão concentradas num único banco de dados, como eu já disse, e a gente precisa direcionar esses esforços. Dentro do próprio Estado, nas unidades de conservação, a gente apresenta unidades de conservação que foram exaustivamente pesquisadas, enquanto que outras, os trabalhos são muito poucos ou não existem trabalhos. Então, a gente vai agora tentar incentivar que as pesquisas sejam feitas pra essas unidades que ainda não dispõem de um inventário mínimo, né? A gente não sabe nem o que é que tem naquela unidade, a gente sabe da importância, mas uma lista do que é que tem de mamíferos, de aves, a gente ainda não dispõe pra algumas unidades. Então, o Atlas mostra isso e agora a gente vai tentar direcionar os estudos, as parcerias pra essas unidades específicas. E que outras contribuições esse Atlas traz pra conservação da biodiversidade no Estado? Nos processos de licenciamento ambiental, hoje, os pareceristas das superintendências de regularização ambiental, eles dispõem de vários documentos pra nortear o trabalho de avaliação do estudo do impacto, né? Então, eles têm as listas, os mapas de áreas prioritárias pra conservação. Esse mapa, ele contribui especificamente pra isso também, porque se tem um empreendimento que vai ocorrer numa área de entorno do parque, já fica um alerta pro Estado que tá licenciando que naquela região ali tem ocorrência de algumas espécies e algumas espécies podem estar ameaçadas. Então, na hora de você pedir condicionante, mitigar o impacto, você já tem um start do que você tem que observar e monitorar ao longo da ação do empreendimento, né? Então, e o Atlas passa a ser parte do Plano Estadual de Proteção à Biodiversidade, ele é um elemento ali pra contribuir pra todas essas ações que precisam ser tomadas pra se evitar a extinção de muitos animais, como o puma, por exemplo? Também, ele faz parte, né? Porque hoje o Estado tem uma política de trabalhar com o Plano Estadual de Proteção à Biodiversidade e esse plano, ele vai ser as diretrizes, né? Ele vai determinar as diretrizes, as metas pro plano de governo e pro IEF em si. Então, a ideia é que a gente faça um trabalho descentralizado por bacias no interior e que a gente retrate a realidade de cada região de uma forma bem específica e bem real, né? Dos problemas e do que precisa ser feito pra cada regional que a gente vai trabalhar. Sônia, primeira parte do Atlas, mamíferos, já concluída. O que que vem por aí? Esse ano a gente vai trabalhar com anfíbios e répteis, porque o Brasil, ele tá classificado como o primeiro país no ranking de biodiversidade pra herpetofauna, que são anfíbios e répteis. Então, a biodiversidade e a diversidade dessas espécies é muito grande, são cerca de 870 espécies de anfíbios relatadas pro Brasil. E então, com o Atlas, agora a gente vai saber a contribuição do estado de Minas Gerais pra essa significância toda de riqueza em anfíbios e répteis. Então, o Atlas, a gente vai começar a compilar e organizar a informação disponível pra gente ver o tanto que a gente contribui pra essa riqueza toda do Brasil. Tem uma previsão pra que essa segunda parte, esse Atlas dos anfíbios, seja publicado na internet? A gente vai seguir a metodologia de mamíferos, né? Esses primeiros meses a gente faz a compilação dos dados. De maio a julho a gente trabalha com os mapas. Depois ocorre a revisão taxonômica aí pra anfíbios. A revisão taxonômica vai ser muito significativa, porque houve várias alterações nesses anos pra anfíbios especificamente. Então, até o final do ano, em dezembro, a gente publica como foi feito com o Atlas de Mamíferos. A gente disponibiliza o Atlas na página do IEF pra download também. Sônia Almeida, gerente de proteção a fauna e flora do IEF. Vamos divulgar então o site mais uma vez. Ali tá livre pra download. IEF.mg.gov.br. Tem um telefone também pras pessoas que quiserem mais informações sobre o Atlas, que é o 3915-1320. Gente, esse telefone é da gerência de proteção a fauna e flora, que é onde eu atuo. Então lá, se precisar de alguma informação, é só entrar em contato. A gente tá disponível e à disposição pra quem quiser ter mais informações. Pra falar do Atlas, da fauna e de unidade de conservação em Minas, que é um documento que mostra, na verdade, na realidade, os animais que vivem no estado e os que estão ameaçados de extinção. Exatamente. Sônia, muito obrigado pela entrevista no Pneu Minas. Eu agradeço, obrigada. Obrigada. Esse programa tem reapresentação às 4h20 da manhã. Um bom dia pra você. Um bom dia. 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 Obrigado.